Vamos ouvir quem entende de trigo, vamos ao Marcelo Debaco, da Debaco Corretora, para que ele reflita esses preços para os produtores de trigo no Brasil. Marcelo, é com você. Então, pessoal, feriado na Bolsa Americana, segunda-feira, tudo muito frio aqui no Rio Grande do Sul, mas com sol, pelo menos aqui na nossa região. A situação dos preços das commodities, a gente percebe que existem momentos e que a variável inverte e as bolsas devolvem os seus números, ficando no vermelho, ou, por algum motivo, voltam para o verde. A realidade é que a demanda ultrapassou a oferta e não existe acúmulo de produções nos grandes países produtores de grãos, e a conversão do câmbio tem feito a correção dos preços, especialmente na importação de trigo para o Rio Grande do Sul e também outros estados, óbvio. Agora, a maleza da situação das lavouras de milho do Paraná, da segunda safra, e também o desabastecimento que isso proporciona, vai impactar provavelmente sobre a primeira colheita de trigo paranaense, levando, destinando parte desse trigo para a ração. A capacidade da indústria de ração de absorver trigo é sete vezes maior do que a indústria de moagem. Isso pode deslocar um pouco o centro do mercado, fazendo com que os preços da safra operem um pouco mais alto. Esperamos que a semana se desenvolva um pouco melhor. Uma ótima semana a todos. Fiquem conosco. Muito bem, Marcelo. Muito obrigado pela sua participação. Vamos em frente até amanhã com as consequências das readas sobre o trigo. Tchau. 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 Tchau.